Eu sou Romeron, desde a inauguração Tarena, seu maior, o rei do timão Já até passei o Ronaldão E o Tebis vou deixar pra trás Guerreiro, tu me espera Que vou te levantar E colocar de mão onde deve estar Copa do Brasil, Corinthians campeão E o artilheiro vai ser o Romeron E até passei o Ronaldão E o Tebis vou deixar pra trás Guerreiro, tu me espera Que vou te ultrapassar E coloca de mão onde deve estar Peitinho, você deve ficar Fica esperto, rapaz Volpeiro, vai venido AnimaTunes AnimaGalera E aí galera, o negócio é o seguinte Continue aí acompanhando o pessoal do AnimaTunes aí no canal do YouTube, velho Aqui, dá uma olhada aqui É só clicar aqui, ó Vai dentro Esses caras são show de bola Agora para de sacanear, hein Seus cavalos E aí E aí Tchau, tchau.